Boa noite Fenômeno Azul, fala do leão na área com a apresentação do seu amigo Renatinho Costa trazendo as notícias do Clube do Remo, as novidades do dia pra você meu amigo que não tem tempo né e é só dar uma clicada aqui no nosso canal que você vai ficar por dentro das notícias do Clube do Remo e você também minha amiga, é claro, e falando isso minha amiga, o pessoal tá sentindo falta da presença feminina aqui no canal mulherada, bora se inscrever no canal, bora se inscrever no canal, aqui não é canal só pra macho barbado não você mulher aí, fica à vontade pra se inscrever no Fala do Leão, tem espaço pra todo mundo, tá bom? fica à vontade, tô sentindo falta feminina aí aqui no nosso grupo, no nosso canal, tá? pode chegar junto, que vocês vão ser muito bem-vindos, tá mulherada? Tamo junto aí e você meu amigo que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, tá? aqui o nosso canal é divertido, fala do Clube do Remo, quando é pra falar coisa séria, fala coisa séria tem temas diversos, mas o foco principal é o Clube do Remo, beleza? mas vê quando a gente dá uma diversificada nos assuntos, tá? que às vezes, até no Clube do Remo mesmo, os assuntos estão meio parados, né? então a gente procura diversificar nos nossos assuntos aí, nossos temas aí, beleza? então, se inscreva no canal, você que não é inscrito aí e você, como eu sempre digo, você meu patrão muito obrigado que tá comigo aí, que tá com Fala do Leão continue dando aquele like pra nós aí, compartilhando, tá? que eu desde já agradeço, tá? a sua ajuda, a sua força aí pro seu amigo Azulino e pro Fala do Leão, beleza galera? pessoal, vou mandar dois abraços aqui um abraço muito bacana, muito forte aqui pro meu amigo Marcos André, lá de Santarém um grande abraço, Marcos, continue com a gente aí e pra dona Dolores Costa, que fez o comentário muito show de bola do nosso canal do nosso jeito de ser e ela diz que ela se inscreveu no nosso canal porque ela se sente muito feliz do jeito que a gente do jeito que a gente torce pro Clube do Remo com otimismo, tá? dando sempre força então, ela quando ela vê o nosso canal ela sente muita alegria do jeito que a gente fala no nosso Clube do Remo com muito amor, entendeu? então, dona Dolores Costa muito obrigado, continue com a gente aí tá? muito obrigado pelos elogios tá? e tamo junto continue com a gente, compartilhe o canal aí, beleza? dona Dolores, grande abraço, tá? então, vamos lá, né, galera aos assuntos do dia aí tá, pessoal? galera, o Barra Futebol Clube, né? tá querendo formar uma escada de Remo Mucura, né? tá? já contratado o Alassie o Arthur o Fredson, né? do Remo aí e da Mucura contratado o PH e o Vitor Oliveira, né? se não me engano, era o goleiro dele de Frangueira, né? ainda tem o executivo Felipe Albuquerque, né? e aquele aquela unidade de técnico Matheus Matheus Oliveira Matheus Costa, né? aquele gordinho que era do Operário então eles tão querendo formar uma né? uma médica de Remo Mucura aí tomara que dê certo aí jogadores remanescentes aí remanescentes já os que pularam fora do barco aí os que saíram de Remo passando tudo pro Barra Futebol Clube aí boa sorte aos jogadores aí, né galera? não vamos né? pessoal, ontem foi dia do treinador de futebol tá? esse dia eu dedico os parabéns ao nosso míster Paulo Bonamigo que eu tenho muita fé nesse técnico, cara eu respeito muito Paulo Bonamigo tá? e independente do que aconteça cara torcida do Lina independente do que aconteça a gente quer sempre que aconteça o melhor Clube do Remo, né? mas independente do que aconteça vamos respeitar o Paulo Bonamigo pela sua história, né? claro que a gente sempre torce pra pra gente ter bons resultados mas o futebol, né? é assim, né cara? às vezes a gente acha que vai dar uma coisa e dá outra mas vamos respeitar o Paulo Bonamigo ele já demonstrou o carinho que ele tem com o Remo então parabéns ao Paulo Bonamigo pelo seu dia foi ontem, né? o dia do treinador então Bonamigo vamos com força a torcida das Lina confia em ti, tá? confia em ti que bom que tu voltou até os jogadores gostaram então feliz dia do treinador de futebol Paulo Bonamigo foi ontem mas tô dando os parabéns hoje meus parabéns a todos os treinadores do Brasil mas principalmente ao nosso treinador mister Paulo Bonamigo esse velhinho é o cara beleza? galera pessoal uma notícia ruim, né? a água do rio Tocantins que ela tá invadindo lá o campo do Água de Marabá Marabá tá quase debaixo a cidade toda embaixo d'água lá a gente perdendo casa tá triste triste situação lá da galera de Marabá tá? e a água tá invadindo já o Zinho Oliveira o estádio do do Água de Marabá espero que tudo tudo melhore aí pra vocês pessoal de Marabá um grande abraço aí tá? e vamos ficar vamos ter fé em Deus orar que vai dar tudo certo aí tá? tudo vai dar certo pra vocês aí tamo na oração aí fala do leão tamo junto aí com vocês tá? a gente tá junto com vocês sempre orando pra tudo dar certo aí beleza? é... vamos lá pessoal o Márcio Fernandes né? o Márcio Fernandes né? vocês lembram que ele subiu com Vila Nova, né? beleza mas vocês não não lembram também que ele 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 caiu com o 13 da Paraíba então eu tenho uma leve suspeita que vai acontecer assim mesmo com a Mucura ele vai cair com a Mucura vai cair vai cara tô falando pra vocês vai cair pra série D vai cair pra série D e depois ele vai pegar outro time e vai subir com esse time foi assim que aconteceu ano passado entendeu? então Mucura sinto muito que o Márcio Fernandes vai cair vai cair vai cair junto com vocês pra série D e se prepare se prepare que eu não sou eu não sou cartomante mas eu tô com essa leve impressão que vocês vão levar o farelo desse ano cara vocês estão muito empolgados vocês vão ver fica de olho tá? não vem dizer que eu não avisei beleza? é... pessoal uma notícia cara eu dei muita risada cara o Rafael Jansen né ele me trolou ele jogou lá no Instagram dele no Instagram pessoal dele que é a sua estreia pelo time lá da Tailândia cara ele botou os melhores lances beleza e eu tinha falado avisado o Rafael Jansen não vai fazer gol contra cara ontem postaram o vídeo do Rafael Jansen o que foi que aconteceu? adivinha até cai aqui Rafael Jansen fez gol contra galera Rafael Jansen fez gol contra Rafael Jansen eu te avisei cara não vai fazer gol contra pelo amor de Deus e no primeiro jogo tu fez gol contra meu parceiro pelo amor de Deus que costume é esse velho tu nunca vai deixar com esse costume feio bicho é com a minha irmã mano eu tosse pro Rafael Jansen mas assim não tem combate né meu parceiro primeiro jogo fez gol contra já é é é ganão pelo amor de Deus Rafael Jansen vamos lá pai vamos lá tu é doido ai meu Deus do céu e outra pessoal é Rêmio Mocura eles tem que abrir um olho para um time que está crescendo aí tá vocês sabem de quem eu to falando é Castanhal Castanhal vai crescer muito no futebol paraense tá tá com uma gestão boa aí com o presidente Elinho né e eles estão com uma gestão boa eles inauguraram hoje o NAS né que é um núcleo igual parecido com o NAS do clube do Remo inaugurado hoje tá então Rembo parceiro tem que abrir o olho porque o Castanhal tá vindo com os caramba meu irmão entendeu se estruturando tem CT tá foram pra Copinha aí Copa São Paulo e é um time que vai crescer muito no estado paraense aí beleza então principalmente é o clube do Remo bora abrir o olho que Castanhal vai dar trabalho futuramente daqui uns 2 3 anos o Castanhal tá com todo o vapor aí tá tô só olhando o desenvolvimento dos caras aí beleza amanhã pessoal amanhã tem um um amistoso às 17 horas do clube do Remo vai passar na Remo TV tá clube do Remo e Canaã dos Carajás a segunda informação vai ser o Sub-20 que vai jogar mas mesmo assim é bom te dar uma olhada né bom te dar uma olhada mas amanhã às 17 horas vai ter Remo e Canaã dos Carajás seleção de lá de Canaã dos Carajás que é perto de Parauapepe então bora ficar de olho nesse jogo aí tá bora ver se vamos mesclar mas segunda informação vai ser o Sub-20 tá e agora galera eu vou querer falar um pouquinho sobre o o Maciel né o Maciel galera ele vai fazer uma cirurgia tá o clube do Remo só vai pagar a moradia do jogador tá não vai ter custo nenhum só a moradia no caso né porque também aí que é o marido né se o Remo não for pagar nada porque é um jogador de série B então o Naspe já deu o ok que vai operar o jogador vai fazer a cirurgia e garante que ele vai voltar apto a jogar tranquilamente pelo nosso clube aí tá então o Naspe garantiu garantiu que vai trazer o futebol do Maciel de volta aí vai fazer uma cirurgia e pode ficar tranquilo que a gente confia no Naspe né só tem profissionais sérios ali então eles garantiram que o Maciel se recupera e eu vou falar pra vocês é segunda informação vale a pena sim investir no jogador por quê ele vai fazer uma astrocospia né astrocopia tá que é uma cirurgia no joelho desculpa aí o gaguejamento mas é difícil essa palavra aí tá galera desculpa tá é um procedimento simples galera em 15 dias o jogador tá recuperado em 15 dias essa operação no joelho entendeu os caras falam um mês porque é os 15 dias da recuperação da cirurgia né mas a recuperação é da parte física então fique tranquilo tá fique tranquilo tô meio gaguejando hoje né pessoal foi mal aí é fique tranquilo que em 30 dias eles falam 30 dias por causa da parte física mas a cirurgia em 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 si é só 15 dias de recuperação então vamos orar que vai dar tudo certo pro nosso jogador o Maciel aí e o Remo só vai assinar depois da cirurgia se ele se recuperar bacana mas o Naspe já deu ok tá então vamos só orar pro jogador se recuperar bacana o mesmo acontece com o Everton Senna também que é jogador de série B bom jogador esses dois jogadores aí junto com o Brenna que chegou agora então o Remo tá apostando e vamos confiar galera vamos confiar que vai dar tudo certo tá o Naspe deu ok então beleza bora só esperar se der alguma coisa errada a gente vai pra cima do Naspe beleza mas vamos orar vai dar tudo certo eles são profissionais né galera então de brincadeira ali então garantiram que vai dar tudo certo com o jogador o Marcel o Remo pode ficar com ele mas não se preocupe o Remo não tá gastando vai ser vai pagar só a moradia do jogador tá galera é o joelho esquerdo que ele vai operar e pessoal quando você quiser alguma notícia assim que eu não postar no vídeo logo geralmente tem notícias que saem à noite então geralmente eu costumo gravar o vídeo de tarde então eu tô sempre postando assuntos lá lá na comunidade do Fala do Leão aqui no Youtube mesmo então você entra lá se não tiver vídeo mas vai ter lá a notícia como se fosse um jornal entendeu tem várias notícias lá de jogadores contratados entendeu aí no outro dia a gente comenta beleza então galera tamo junto aí mais uma vez Dona Dolores Costa muito obrigado pelo seu elogio tá fiquei muito feliz muito feliz mesmo continue com a gente aí Dona Dolores porque a gente vai só querendo melhorar mais ainda trazendo a notícia pra vocês com esse linguajado da periferia mesmo tá ligado tá ligado Zé Mané entendeu então tamo junto tá Dona Dolores fique aí com a gente a senhora vai ter muito orgulho desse canal beleza então isso aqui é o Fala do Leão e eu sou o Renatinho Costa tenham todos uma boa noite papai tamo junto e eu sou o Renatinho Costa Obrigado.